E aí pessoal, temos mais um vídeo de raça hoje, nós vamos falar sobre o Pinscher Miniatura. Eu estou aqui com o meu amigo Francisco, Francisco é veterinário, criador do Alto do Monte. Esse cachorrinho aqui na mão dele é o Kevin, que é campeão do mundo, gente. Então isso que eu queria trazer para vocês, tem muito vídeo no YouTube sobre Pinscher, mas infelizmente muitos vídeos falam um pouco besteira, posso falar assim? Não são tão compromissados com a qualidade da raça, com o padrão que a raça pede. Infelizmente as raças que sofrem um processo de popularidade, acabam que acontecem várias mestiçagens com chihuahuas, que são outros cães pequenos também. Então nesse vídeo você vai ter um guia técnico sobre o Pinscher Miniatura, ou seja, você vai conhecer o Pinscher Miniatura de verdade. É o famoso Zwerger Pinscher. Isso aí, como se diz na Alemanha, né? E Francisco, acho que a gente pode começar assim, né? Por que você se apaixonou pelo Pinscher? Eu já tenho uma Pinscher, uma Pinscher sem pedigree, ela completou esse ano 17 anos. Comecei com os pitbulls, adoro cachorro, adoro todas as raças. Só que os pitbulls, o problema do pitbull é a questão de criar imatilha. Eu queria uma raça que eu conseguisse manter os cães juntos, entendeu? E unir útil ao agradável. Já era apaixonado pela minha Pinscher. Tive uma oportunidade de comprar de um amigo lá, o Rafael. Comprei um cachorro e o cachorro era o Neymar. Não sabia que o cachorro era tão bom quanto. Entendeu? Que já era o Kevin? Já era o Kevin. Que legal. Já comecei com o pé direito, entendeu? E a partir daí, tomei gosto pela coisa, importei dois cães, trouxe um da Romênia, trouxe uma da Ucrânia e estou seguindo os passos para tentar ter um Pinscher de verdade. E quando eu saio à rua, o interessante é que algumas pessoas até me perguntam que raça é essa. Eu acredito que muitas pessoas nunca viram Pinscher de verdade. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo você vai conhecer o Pinscher de verdade. Nós vamos falar sobre a história da raça, a história do Francisco como uma raça Pinscher, a qualidade do plantel do Francisco. Exames de saúde, o tamanho certo. Vamos quebrar alguns mitos e inverdades que existem por aí. Por exemplo, o Pinscher 00, o Pinscher 01, né? Francisco, eu sou muito adepto da sinofilia americana, né? E na sinofilia americana a gente tem o Doberman Pinscher, que é um cachorro que a gente conhece o Doberman. O German Pinscher, que é um tamanho intermediário. O Pinscher alemão. E o Pinscher miniatura, que é a razão da gente estar gravando esse vídeo aqui agora, né? E me conta um pouco a diferença dessas três raças que levam o Pinscher no nome. É, na verdade, o mais antigo de todos é o Pinscher alemão. O Doberman tá mais próximo do Rottweiler do que do Pinscher, né? O Pinscher, ele tá mais próximo do Basset, né? Do Daxon. E do Galgo. Então, são raças que parecem, né? Mas a origem é um pouco diferente. É, a gente gravou um vídeo aqui, tá aqui no canal, sobre Pinscher e Chihuahua, apesar de serem cães pequenos e às vezes compartilham até a mesma cor, mas o Pinscher tem uma história absolutamente diferente. É, tem que nem comparar a Fusca com o Monza, não tem nada... É, exatamente. São duas raças totalmente diferentes. São pequenos, mas são raças diferentes, que têm histórias diferentes, que foram construídas de formas isoladas, ou seja, o Chihuahua no México com uma função de cão de companhia. E o Pinscher é o menor cão de guarda do Grupo 2. Dizem que é o rei do Stoyer, né? Isso. Foi desenvolvido na Alemanha, a princípio, pra caçar rato e pra alarme, né? E o cachorro, o problema do Pinscher é que ele acha que realmente é um cão de guarda. Eu falo sempre que é um Doberman preso num frasco de maionese. Não, excelente comparação. O Pinscher é uma celebridade na internet, com vários memes, né? Mas ele, de fato, é um cão de alarme, né? Um cão que foi selecionado pra essa função há mais de 200 anos. Estou errado, Francisco? Não, com certeza. E é um cachorro que ele... O problema dele é que ele não tem noção do tamanho. Se entrar um ladrão na tua casa, ele vai partir pra dentro. Ele vai partir pra dentro. E não vai ser bom pra ele porque ele tem 5, 6 quilos. 4, 6 quilos, entendeu? Agora, se você criar um cachorro desse com um cachorro maior, ele vai chamar a atenção do cachorro maior pra resolver a parada. Isso se ele não tentar resolver antes disso. Sim, porque ele é um cão que tá atento, né? Ele é aquele... É que brincam na internet, 50% ódio, 50% tremedeira, né? Que é uma brincadeira, mas de verdade, o cão que ele foi desenvolvido pra trazer alarme, pra trazer a segurança, pra apontar alguma coisa que tá acontecendo estranha na propriedade... Eu, por exemplo, quando ando aqui no Rio de Janeiro, a situação tá meio braba aqui no Rio de Janeiro. Na linha vermelha, umas duas vezes, teve uma vez que ele atacou um cara. O cara tentou chegar, o vidro tava um pouco abaixado, eu só ouvi o grito do cara. O cara saiu correndo, o Kevin pegou o cara. Entendeu? Eu tive que sair correndo também porque... Você sabe como é que é hoje em dia, né? Você pode até ser preso, né? Sim. Mas ele fica dentro do carro, ele vai de ponta a ponta, ele fica tomando conta. Pra ele, aquilo aí é o território dele, o carro é dele, né? Não, legal. Então esse é o Pinscher, o menor cão de guarda da sinofilia. E vamos contar um pouco mais sobre ele, vamos lá. Quem tá acompanhando a gente um pouco é o Márcio, que é o treinador e handler profissional do Kevin. O Kevin é uma grande estrela, então precisa de uma grande equipe. E pra quem não sabe, o handler profissional é aquele adestrador específico pra condução de cães de exposição. O Kevin tava lá no Mundial, a gente vai trazer algumas imagens maravilhosas do Kevin, mostrando toda a sua potência. Como você disse, é o... É um doberma preso num frasco de maionete. Gostei dessa. Vou usar pra vida. Então, Francisco, conta pra gente o que é um Pinscher. Tem muito piseu do Pinscher aí, cachorro pequenininho. O que é um Pinscher de verdade? Vamos falar o padrão da raça. Eu sigo o padrão da FCI, né? Que é o padrão que a CBKC segue, né? Que o cachorro é de 4 a 6 quilos, de 25 a 30 centímetros. A princípio é isso. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui. Tá. De 4 a 6 quilos. 4 a 6 quilos. Isso. Gente, o Pinscher, ele tem de 4 a 6 quilos. Na internet tem cara vendendo Pinscher com 2 quilos. É. Então a gente tá tratando de um cachorro adulto, onde ele deve ter de 4 a 6 quilos. Isso é o que o padrão determina como margem. Então você vai encontrar um Pinscher correto, um pouco mais leve, talvez uma fêmea que vai ter uns 4 quilos. Também. E um macho, talvez um pouco mais pesado. Mas a diferença é pequena, isso aí. Mas a diferença é pequena, né? Você tem uma margem pequena. E tem uma variação de tamanho de 2 centímetros. Pra mais e pra menos. Pra mais e pra menos. Então, gente, isso é o Pinscher, tá? Aquela coisa de Pinscher 00, Pinscher 01. Isso é uma coisa que o mercado inventou. Criadores gananciosos em busca de um cachorro cada vez menor. Gente, o cachorro não é pra ser do tamanho de um hamster. Não, e outra coisa que é bom dizer é que a partir do momento que o cara seleciona o tamanho, ele vai selecionando o cachorro cada vez menor. Então eles enxertam o chihuahua e vão selecionando os menores e os menores. E os problemas vão aumentando também. Geralmente são animais cardiopatas, com problema na dentição. Não são animais saudáveis, entendeu? Eu prezo muito na minha criação a questão da saúde. Isso é muito importante. Não, isso é muito importante. Por isso que a gente tá trazendo esse conteúdo pra vocês aqui no YouTube. E eu acho que isso é fundamental. Então já peço uma pausa pra você se inscrever, dar o like, ativar o sininho. Tá querendo pegar você, viu? Kevin tá querendo me pegar aqui, ó. É um terrorista, ó lá. Um terrorista, um mini-terroristinha. Então é isso, galera. Trazendo um pouco da história da raça, o padrão da raça, como a raça deve ser na realidade. E o padrão, muita gente acha que o padrão é um bando de gente que não tem nada pra fazer, que senta numa mesa e desenha um cachornão, gente. As raças caninas, elas foram desenvolvidas ao longo da história, ao lado dos seres humanos, para desempenhar funções específicas. Então a gente tá falando de uma raça com mais de 200 anos, que tem um padrão que foi escrito na Alemanha, e que esse padrão é respeitado hoje principalmente por criadores sérios e criadores comprometidos com uma raça, que é o Francisco, que tá nos dando essa oportunidade de mostrar um pincher correto pra vocês. Tem muita gente boa no Brasil. Tem, né, Francisco? Eu conheço muitos criadores bons também, que seguem essa linha de criar o verdadeiro pincher. Não, sem dúvida. Eu já vou deixar também aqui na descrição do vídeo os seus contatos, sua rede social, pra galera também acompanhar e querer saber um pouco mais sobre o pincher miniatura. É importante dizer que o pincher, no ranking de inteligência, ele tá no 36º lugar. É um cachorro inteligente. Muito inteligente. E ele precisa ser socializado desde pequeno. Não é um cachorro pra você deixar trancado no quintal, trancado no apartamento, que ele vai se tornar chato. Então é um cachorro que você tem que levar ele à rua, passear com ele, levar na padaria, pra ele ter contato com pessoas, e vai ser um cachorro que vai ser integrado à sociedade. Não, e como um bom cão de guarda... É como qualquer outro cachorro, né? É, e como qualquer outro cachorro, é como um bom cão de guarda, ele consegue diferenciar o território dele, pra ele proteger, e o ambiente externo, que é a rua, que é a padaria. Então ele é capaz, ele é inteligente o suficiente pra entender ser receptivo às pessoas na rua e cumprir o papel de cão de guarda em casa. E é apaixonante, é apaixonante, passa de 15 anos, e geralmente quem tem um pincher, tem um pincher. Vem o primeiro, o segundo, o terceiro, tem a sequência, entendeu? Eu já tô com um tete, eu acho. E é um cão que consegue, ou que é um bom cão de televisão pra ver. Ele não é um cão de cola, a gente sabe. Olha só, depende do... O macho geralmente ele é mais quente, né? Mas a fêmea é um grude. A fêmea geralmente... Eu tenho uma fêmea que... Nossa, não sai do colo dele. Eu tenho uma fêmea que dorme lá comigo, quando minha mulher não tá em casa, né? Ela dorme embaixo do cobertor, é apaixonante. É apaixonante. Mas infelizmente eu vou fazendo um rodízio, porque eu tenho muito cachorro, eu vou dando atenção pra um, pro outro, pra não ter... É vida de criador, a gente tem que se desdobrar pra dar atenção pra todo mundo. É, tem que dividir o amor. É, tem que dividir o amor. Muito top, gente. É, tem que dividir o amor. Olá, pessoal. Uma coisa que eu queria falar, existe ainda muitas dúvidas de algumas pessoas falando sobre cor de pincher. O pincher, o padrão, é preto, marrom e vermelho. Eu já vi pessoas anunciando venda de pincher branco. Isso, gente, não existe, tá? Isso não é pincher. Então, prestem muita atenção quando vocês forem comprar um pincher. A gente já falou aqui, né? Como é um pincher. É, o verdadeiro pincher. Então, fujam disso, tá? Pincher é preto, marrom ou vermelho. Branco não existe, bicolor não existe, essas coisas todas, tá? E o pincher, como qualquer cão, né, de exposição, é treinamento constante, paciência, tá? Tudo a gente consegue. O Kevin, como já foi dito, é um cão campeão mundial. Tem todos os títulos no Brasil. Campeão carioca, brasileiro, internacional. Até no Peru nós estivemos, né, Francisco? Ganhamos de lá. Então, é um cão que venceu muito hoje em dia, tá? Ó, eu como veterinário posso dizer que o pincher não favorece o veterinário ganhar dinheiro. É um cachorro extremamente rusco, resistente, e se você fizer uma boa medicina preventiva, ele quase não dá problema, tá? Quais são os problemas mais comuns nessa raça? É uma raça, dá muito problema de dentes. Então, você tem que se preocupar quanto a isso, escovar os dentes dele, oferecer coisas duras para ele roer, para promover atrito mecânico. Isso é um problema comum, tá? Para, se é um cachorro que chega a 16, 17 anos, você não vai deixar esse cachorro ficar banguela, não. Se você fizer uma profilaxia, você favorece ele ter uma saúde dental dos dentes prolongada. É uma raça friorenta, em clima quente, é maravilhoso, mas, quando tiver frio, tem que botar uma proteção, tá? E tem outras, tem umas patologias que ela tem uma predisposição à luxação de patela, tem que ficar atento quanto a isso. Hipotireoidismo, então, é um cachorro que você tem que ter muito cuidado com isso. Então, gente, por isso que é importante procurar um criador que leve a sério a criação, né? Existe um ditado que acho que casa bem com isso, de bem intencionado o inferno está cheio. Às vezes, o criador ali, ele gosta dos cães, ama os cães, mas ele não procura se aprofundar, não procura saber a responsabilidade que um criador tem, né? Em relação àquela cria. Então, é absolutamente necessário se você quer se tornar um criador ou se você vai ter a cria, ou seja, você vai reproduzir cães, que você tenha um conhecimento mínimo suficiente para que você gere filotes saudáveis, né? e isso que a gente pede e vive na sinofilia, né? Eu vou dar um exemplo, sabe? Eu, por exemplo, meus cães todos eu faço testes de DNA. Eu sei toda a saúde, eu já testei 240 doenças em todos os meus cachorros, eu sei o que eles têm, o que eles não têm, e isso aí me favorece até na escolha dos cruzamentos. Exatamente. O exame de DNA, ele é, você consegue saber de forma antecipada a predisposição genética daquele pai e daquela mãe para que você não faça com que nasça filhotes doentes, né? O animal pode até ter um gene recessivo para a doença, mas você, tendo essa cadela com um gene recessivo, você jamais vai cruzar com um outro cachorro que tenha também esse gene. Recessivo para aquela mesma doença. É, porque aí a chance da doença se manifestar é maior, né? É, por isso que é bom fazer vídeo com veterinário. Gente, a gente bate muito nessa tecla do padrão, da genética, é, nesse vídeo, principalmente, porque o Pinscher é uma raça que foi muito popular no passado, ainda é popular, mas surfou uma onda de popularidade muito grande em anos 80, anos 90, né? E a raça foi criada de uma forma irresponsável. Aconteceu com o Pinscher o que aconteceu com o Dalmat, com o Pastor Emão, né? E a popularização da raça foi horrível. É, então basicamente hoje qualquer cachorro pequenininho virou Pinscher e não é assim. Então por isso que a gente está construindo esse conteúdo com vocês. E agora, Francisco, o Pinscher... Eu queria falar uma coisa importante também. Tá, vamos embora. É, com relação à questão de orelha e cauda, né? O que é que está acontecendo? Hoje em dia está proibido o corte de orelha de cauda. Meus cães, os machos, eu já adquiri eles com a orelha e o rabo cortado. Todos os meus outros cães que estão nascendo no canil, todos vão ficar com a orelha íntegra e o rabo íntegro. Seguindo a tendência... É, seguindo a tendência. Não que eu concorde totalmente, mas eu sou um cara legalista. Se a lei é essa, eu vou seguir. Lógico. E a partir de agora, a gente vai começar a ver cães com a orelha e eu já estou até me acostumando, sabia? Aqui, eu estou com a camiseta aqui, ó. Estou me acostumando. Estou me amarrando essa orelha aí para cima. O rabinho já virou um critério de seleção. Os rabos, o rabo cortado de orelha parece que ainda está sendo assento até 2025, nas pistas. E a partir daí, pelo que me conta... É, mas aqui no Brasil é o que vale, né? Então, é uma discussão um pouco maior. A gente ainda vai trazer muito conteúdo aqui ao longo do canal sobre esse tema. E, Francisco, diga para mim, para quem é um pincher? Vamos lá. Olha só, na verdade, eu acredito que toda raça pode ser de apartamento desde que tenha um dono que se dispõe a passear com ele. É um cachorro que... O cachorro precisa passear, não um cachorro para ficar preso o dia inteiro. Isso aí seja... É preciso de interação física, mental. É preciso de atividade física. A gente até conhece o Bruno, né? É, o Bruno de Cacho que também já tem vídeo no nosso canal. Então, é isso. O cachorro serve para apartamento. Vive bem em apartamento. Vive a questão de dilatir demais ou de menos. Isso é tudo questão de condicionamento, mesmo. E, óbvio, se você tem um cachorro trancado em apartamento um pincher, ele provavelmente vai latir demais, vai ser um cachorro mais inquieto, né? Irritado. E, agora, claro, se você tem um cachorro que sociabiliza, vai à rua, passeio, como a gente construiu aqui, você vai ter um cachorro saudável dentro de casa. É, e é um dober de miniatura, né? Ninguém vai entrar na tua casa, eu te garoto, meu Deus. Não, muito legal, gente. Eu sou o hander profissional do Kevin, do canil alto do mato. E, gente, 4 mil cães inscritos, quantos quiseram vir, né? Voltar como campeões mundiais. E nós fomos campeões mundiais, tanto do centenário do CBKC-FCI, como do Mundial de Cães. Eu estou voltando muito feliz, esse cachorro nos deu muita alegria, continuaram nos dando, né? É o melhor cão do Brasil até o momento, e acho que vai terminar como o melhor cão do Brasil. Então, eu só tenho a dizer, agradecer a Deus, a meus pais, irmãos. Família, em geral, é uma vida muito difícil de um ramo profissional. A gente perde festas, reuniões familiares, mas faria tudo isso outra vez. Porque o sonho de disputar o Mundial eu tive. E voltando campeão mundial, melhor ainda. Muito obrigado. Desculpa a emoção. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado, Márcio. Obrigado, Kevin. Vocês acabaram de conhecer o verdadeiro Pinscher Miniatura. Até o próximo vídeo. E aí 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 Amém.